Brilha Brilha Manquinhos em noite estrelada Parece o céu no chão Solta DJ O som do pancadão Sobre essa rima Refina esperança em nossas vidas Abrigo do bem Conduzindo a lida Alô, lindos de manquinhos Canta minha comunidade Alegria geral Humor Bati na palma da mão Deixa meu povo samar Que louco marquinhos Tem que respeitar Orgulho maior Reluz a minha bandeira O meu complexo é paixão Pra ver quem pega Eu sou História viva Que brota-se Que brota-nos da quezaes herança De um povo A minha raiz Da comunidade Vem vermelho O tempo se vieram na liberdade A arte do esporte Na verdade Os meus ideais Vem dos trilhos da revolução No toque da ciência A salvação Vem vermelho Vem vermelho Vem vermelho Vem vermelho Vem vermelho Vem vermelho Carnavaz Irmissimortal Cênero Marquinhos Em noite estrelada Parece o céu no chão Só o pra-dj O som do bancadão Sobre essa rima Refina a esperança Em nossas vidas Abrilho do bem Conduzindo a vida Batir na palma da mão Deixa meu povo samar Que louco marquinhos Tem que respeitar O mundo maior reluz A minha bandeira O meu complexo É paixão pra vida inteira Eu sou Que louco marquinhos Tem que respeitar O mundo maior reluz A minha bandeira O meu complexo É paixão pra vida inteira Eu sou Eu sou Para a vida Que é nossa escala Força Vem vermelho 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 Brilha a minha escada, brilha a minha orelha e a minha orelha Bate na palma da mão, deixa meu povo somar Que o povo marquinhos tem que respeitar Corpúrio maior reluz, a minha bandeira O meu complexo é paixão pra vida inteira A minha palma da mão, deixa meu povo somar Que o povo marquinhos tem que respeitar Corpúrio maior reluz, a minha bandeira O meu complexo é paixão pra vida inteira O meu complexo é paixão pra vida inteira O meu complexo é paixão pra vida inteira Valeu comunidade! Obrigado meu povo